O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, os ovos de Páscoa Dois Aventureiros foram roubados! Ai, nossa, que ovo de Páscoa pesado! Eita! Eles estão vindo! Eu adoro ovo de Páscoa! E agora é hora da gente trocar os ovos de Páscoa! Sim! Quem gosta de ovo de Páscoa de chocolate, grita! Eu, 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 eu! Eu já tô sentindo água na boca! O meu ovo de Páscoa é tamanho 68! Rony! Feliz Páscoa! Obrigado, Lucas! Pedro, esse aqui é pra você! Feliz Páscoa! Obrigado, Rony! Gi, esse é pra você! Obrigada, Pedro! Que legal! Vamos abrir os ovos de Páscoa! Vamos! Vamos! Eu adoro o ovo de Páscoa, mamãe! O que foi? Ovo de Páscoa? O meu? Gente! Eu fiquei sem ovo de Páscoa! Logo eu, que amo ovo de Páscoa! Surpresa! Gi, esse ovo de Páscoa gigante é meu! E é muito pesado! Eu tô vendo! Deve ter muito chocolate aqui dentro! E é o ovo de Páscoa da sereia aquática! O que? Esse é o seu ovo de Páscoa? Sim! A Gi me deu esse ovo de Páscoa gigante! Uou! Se o nosso é tamanho 68, esse aí deve ser tamanho 1 milhão! Sim! Olha como ele é gigante! Cuidado, gente! É grande mesmo! Querem saber de uma coisa? Eu acabei de ter uma ideia! Boa ideia! Vamos acabar com esse ovo de Páscoa! É agora! Peraí! Não, não, não! Vamos acabar comendo! Que tal a gente pegar alguma coisa pra abrir esse ovo de Páscoa logo? Sim! Deixa aqui! Vamos lá! Vamos! Peraí! Coxinha! Um brinde! Bundinha! Quantos ovos de Páscoa! É por isso que eu adoro a Páscoa! Tem surpresa no ar, Lucas Neto chegou! Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor! Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! É um mundo de magia e fantasia pro sonho acontecer! É agora que eu vou acabar com esse chocolatão! E vou abrir esse ovo de Páscoa gigante! Que delícia! Cadê os ovos de Páscoa? Aventureiros, venham aqui! Cadê os ovos de Páscoa? Sumiram! 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 Será que colocaram o meu ovo de Páscoa na geladeira? Tadinho, deve estar derretendo! Gente, olha só! Tem uma trilha de papel de ovo de Páscoa! Páscoa, olha, Lucas! Eita! Que tal a gente seguir esses papéis? Boa ideia, aventureira! Bate aqui! Coxinha, um brinde! Punguinha! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Aqui! Devem ter comido todo o meu ovo de Páscoa! Os ovos de Páscoa estavam má delícia! Preciso tirar uma soneca! É o vilão topão! E olha o tamanho da barriga dele! Pintra! Bilão topão! Eu não acredito! Você comeu os nossos ovos de Páscoa! Como você comeu aquele ovo gigante vermelho? É por isso que ele tá com esse barrigão! Claro que não, gente! O ovo vermelho gigante eu não comi! Ufa! Ainda bem! Ainda tem chocolate? Então cadê ele? Cadê ele? Eu dei de presente de Páscoa pra minha namorada! Acho que estou amando aquela bruxa! Ai, que fofinho! O amor é tão lindo! Gi, o que você tá falando? Claro que não! Ele roubou os nossos ovos de Páscoa! Vilão topão! Você vai devolver o nosso ovo de Páscoa agora! Agora! Agora isso é era! Ter tudo na barriguinha! Acho que ele vai devolver pro vaso sanitário! Chega! Gi, vamos lá naquela bruxa recuperar o meu chocolate! Isso! Aventureiros, tomem conta desse vilão topão! Porque daqui você vai para a prisão! Isso! E lá não tem banheiro! É! Alguém tem um remédio pra dor de estômago aí? Não! Então já era! Ah! Gi, é o nosso ovo de Páscoa! Sim! Ela tá dormindo! Silêncio! Pega o ovo, Lucas! Fica aqui! Tá bom! Tá preso! E agora? Puxa! O que vocês estão fazendo com o meu ovo de Páscoa, crianças fedorentas? O quê? Esse ovo de Páscoa é meu! Ah, mas não é mesmo! É meu! E quem me deu foi o meu amor! O vilão topão! O amor é tão lindo! O que é que tá acontecendo no episódio de hoje? Gi! Oi! O que é que você tá falando? Acorda! Mas o amor é lindo! Eu sei que é lindo! Mas o presente é roubado! O quê? Vocês estão dizendo que o meu amor roubou o ovo de Páscoa que ele me deu? Exatamente! Esse ovo de Páscoa que ele me deu foi a Gi e ele roubou de mim! Você tá duvidando? Duvido! Não duvida não, porque ele roubou sim! É meu e ele não roubou nada! Roubou sim! Não roubou! Roubou sim! Não roubou! Roubou sim! Não roubou! Roubou sim! Ai! Amor! Olha essas flores que eu roubei! Quer dizer, comprei pra você! Ai, são duas! Cheirosas! Amor, foi bom você chegar! Porque essas duas pestinhas estão dizendo que você roubou deles o ovo de Páscoa que me deu! Eu? Eu não roubei nada! Viram? Eu peguei e cê pedi! O meu amor não roubou nada, porque ele é um ladrão honesto! E agora, saiam daqui, inseridos! Sai! 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 Eu vou sair daqui, mas eu vou levar o meu ovo de Páscoa comigo! Não! Não! Amor, faz alguma coisa! Querem que eu vire o Super Foca? E me dá essas flores aqui que eu vou levar pro dono! Ah! Ah! Vai ser! Ah! Pedoreta! Calma, amor! Eu roubo outra pra você, mãe! Ai! Ah, meu amorzinho! Você que é! Meu piteuzinho! Meu piteuzinho! Meu pirulito de chuchu! Ai! Que romântico! Ah! Cuidado, Gi! Gi, cuidado! A gente recuperou meu ovo de Páscoa, mas eu quero saber mesmo por que os Aventureiros deixaram o vilão Topão fugir! Tá sentindo esse cheiro? Eu tô! Tá podre! Que cheiro horrível! Aventureiros! Aventureiros! Acordem! Eu posso saber por que vocês deixaram o vilão Topão fugir? Nossa, que cheiro horrível! A gente não deixou ele fugir coisa nenhuma! Ele soltou, foi um pum gigante! E tão fedorento que a gente desmaiou! É! Ai, e eu ainda tô sentindo o cheiro! E eu acho que eu vou desmaiar também, tá podre! Calma, calma, calma! Eu tive uma ideia! Nossa, ele comeu muito chocolate! Ai! Ai! Cheguei! Que isso? Um, dois, três e... A bana pra sair o cheiro! Vai! Ai, tá pesado a bana! Ai, peraí que eu te ajudo! Te ajuda! O cheiro foi embora! Nossa, eu não sabia que o vilão Topão tinha uma arma secreta! É! O cheiro de puro! Perdemos o nosso chocolate! Aventureiros, por que vocês tão chorando? A gente venceu o vilão Topão e a Bruxa! Mas nós ficamos sem chocolate! Aventureiros, vocês não precisam ficar tristes por isso! Cadê o espírito da Páscoa aí de equipe? Foi embora junto com o chocolate! Claro que não! Eu ainda tenho, olha... Eu ainda tenho o meu ovo de chocolate gigante! E eu divido com vocês! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer